Elba, vou fugir um pouco do padrão Commander aqui da fila pra trazer minha primeira tentativa de deck Legacy. Boa e velha de destruição de terreno que não temos mais. O deck ainda não foi testado, pois ainda não tem todas as cartas. Mas tem aí beleza. Então eu ponzo pra... Mas qual é, Axe? Eu olhando o seu deck, eu fiquei com a impressão que ele é um deck modern com 4 wasteland. Se eu fosse fazer um deck Legacy de quebrar terreno, ele seria ou preto e vermelho ou preto e verde. Se eu fosse fazer um deck modern, eu só cortava as 4 wasteland. E aí eu ia perguntar pra você. É proposital? Você tá num deck quase todo modern? Isso veio do modern e você gostaria de manter ele vermelho e verde? Ora, essa, por causa da quantidade de vermelho aqui, eu faria ele vermelho e preto. Eu acho que preto e verde é mais forte no Legacy. Mas... Considando que você já tá planejando. Quanto tá um 5k roll hoje em dia? 20k do 5k roll, filha da puta. Eu paguei 90 dólares no meu 5k roll e tá 20k agora. Ah não, beleza. Então, mas a conta era essa. Você só... É só pra fazer um deck vermelho... É... LD no Legacy? É... Você não se importa com as cores? Eu remexo aqui. Por exemplo, não existe motivo pra usar chuva de pedra num universo em que existe 5k roll. É só um mano a menos. Aqui é minha contribuição por tirar o trauma que a comunidade de Magica e de Poa me causou. Foi uma terapia de 4 anos, mas valeu, doutor KKKKKKKKKKKKK... Dondraper96, eu agradeço. Fico feliz que você esteja voltando a curtir o Magic. E eu só não sei se Poá é em Porto Alegre ou em Poá. Mas, como você escreveu, com maiúscula deve ser Porto Alegre. Porque aí, em preto e verde, você... Deixa eu pensar aqui. Isso joga Legacy. Vamos fazer a conta fácil, ok? Isso até joga Legacy, mas não é brilhante. Isso joga Legacy. Isso joga Legacy. Isso joga Legacy. Isso joga... Isso não joga Legacy. 4 mana é muito mana para a Legacilandia. Esse é fofo, mas não joga Legacy. Essa joga Legacy, mas não é esse deck. De novo, 4 mana é pauleira. Abrei de joga, chuva de pedras... Chuva de pedras é o que está piorzinho aqui. Criar os mundos servem unicamente para fazer com Terras Ermas. Quanto você quer gastar no deck e o que você já tem desse deck? Falei que esse deck ia ser um que eu ia precisar da pessoa perto para falar sobre. Porque BGpox é um deck de verdade. Não está nem inventando a roda. Eu não sei se usaria o Elfo do Armoredo. Se fosse seguir por esses lados daqui... Eu acho que eu faria algo como... Aí o cara me... Eu estou me sentindo meio mal com isso. O cara me fala... Essa é a conjunção de coisas que está me incomodando. Você está falando, olha... Tentativa de deck Legacy. Destrução de terrenos. Se for montar... Poda, tanto faz. Tanto faz. Ou a minha dúvida é se eu quero manter... Se eu faço mais força para manter... Seguindo a sua ideia... Ou mais força para montar um deck... De LD Legacy. Se não for LD... Aí você tem uma base aqui mais honesta. Porque se a gente tira daqui... Se a gente tira... O Deus... O Goblin... E a Chuva de Pedras... Aí dá para fazer um Apple Jacks. Se a gente... Com quatro Espíritos de Guia Cima... E quatro Elfo do Armoredo... Você tem três mana. Então Chuva de Pedras e Pilhagem... Não são tão terríveis. Essa é a lista. Ah, perfeito. Então você só... Só... Corta as Chandras... Que Chandras não tem nada... Nada de nada... Nada... A ver com esse deck. Tipo, Chandras caiu de gato na via. É o negócio mais inocente que tem aqui. Você vai colocar... Ó... Vou fazer um esquemismo assim aqui, né? Vou tirar as duas Chandras... Você vai tirar os quatro Goblin Rain Blaster... Você vai tirar o Crisol. Aí você vai colocar... Ramunap Escavator... Que é o Crisol em forma de criatura... Que é muito mais barato. É muito mais barato! R$10,00 em vez de R$90,00. R$10,00 em vez de R$90,00. É só que você controla, tá? Você consegue tirar... Três solo pisoteado... E uma montanha... E aí você vai colocar mais... Não, não sei, pera... Se não é que eu tirar o Crisol pra colocar Ramunap... Eu tô pensando em colocar... Mais terreno que sacrifica pra ganhar o terreno do oponente. Tipo, Ghost Quarter, tá ligado? Não sei se vale a pena, não. É 23 terreno... É terreno pra caramba, viu? Eu acho que dá pra tirar esses quatro... Não, vai tocar... Não, vou fazer RG. Eu me sinto muito mal... Do cara... Fala, ó... Esse é meu deck. Faz ele aí. Arruma ele aí. Eu falo, beleza. Primeira coisa. Muda a cor, muda a estratégia, muda a ideia, muda tudo. Porra. Se for pra eu listar um deck, eu listo um deck. Eu vou tirar o Elfo do Arvoredo... E vou colocar o Elfo de Llanowar. Porque o Elfo de Arvoredo, ele tem a vantagem... Que ele pode desvirar o solo pisoteado... Pra gerar mana vermelha. O que é uma... É uma vantagem, é verdade. Ah! Lembrei o que eu tava pensando. Mas o Arborel, ele tem o... Ele só é realmente bom se você tem formas de fazer... Com que os seus terrenos gerem mais mana. O que é uma coisa que você pode fazer, pô? Não diz isso que não vai rolar. A gente vai tirar a chuva de pedras. A padrão. Razer. Tá. Um real. Talvez Crack Dirt seja melhor que Hazy. Tive um negócio aqui. Um Yav Michael por Arvorel pode rolar sim, viu? Eu tenho a impressão de ter visto um deck usando ou Crack Dirt ou Razer. RG, recentemente. Não. Não. Eu claramente me confundi. Beleza. Agora como tamo. Só vou trocar os Arvorel do Plano War. Tirei um, dois, três. Um, dois, dois, três, quatro. 16 com 3, 19. Tô colocando aqui 12. Se eu fosse montar um deck Legacy, Budget, LD, eu faria Monoblack. Eu faria Monoblack. Mas se a ideia é fazer um RG, vamos pro RG. Nossa. 20 centavos isso? Meu Deus do céu. Eu sei que essa carta tá tão forte assim, mas 20 centavos é muito nada pra ela. Aí você vai querer daqui... Tô pensando em uma coisa que gere ficha de alguma forma. Ah, claro. 4x4, 16. 1, 2, 3, 4. Beleza. Dark Ritual acelera mais que Sim e Spirit Guide. E ter duas cores, gastando pouco dinheiro, leia-se, sem comprar Fatland ou de Duel, eu acho que você ganha mais consistência tendo uma cor só do que você ganha potência por ter duas cores. Pronto. Com os quatro Ramonap, você vai poder sacrificar a sua vida inteira pra Crack de Earth e Haze e continuar jogando coisa. Me sobram três cartas aqui. O Calamity tá legal aqui. O Calamity é tão grande que se ele entrar em jogo, de fato, você ganha o jogo. Será que você vai colocar? Três explosão elemental do vermelho. Pra você não ser rangado pelo Marktide. Então a gente tá colocando... Basicamente, estamos trocando a chuva de... LD de 3 ou 4 mana por LD de 1 mana. Trocando o elfo por outro elfo. Na real, lindo mesmo, lindo mesmo, não seria elfo. Caras do paraíso. Aí que é glória. Mas pra deixar o elfo do Arvoredo, melhor deixar o Jolanoar. Vou deixar o elfo aqui. Por questões monetárias. Mas é, você vai colocar a explosão elemental do vermelho no Mendeck? Em 2022? Vou. Em 2022, vou. Aí você vai colocar no side. Você vai tirar a crioclasma. Eu ainda vou deixar a explosão. O que vai te rangar, o que vai te ferrar aqui... Com a lista como tá aqui, você perde pra duas coisas. Você perde pra encantamento e você perde pra combo. Contra combos, tu tá lascado contra combo, beleza? A conta é assim. Eu vou fazer o side do zero. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí você vai colocar... Ah, esqueci o nome. Aquele de 1 mana que quebra artefato e dá 4 vidas pro cara. Aquele artefato do encantamento. Ah, o control... Então... Você tá achando que o control é um problema porque você tava pensando em quebrar terreno com 3 mana. Você não quebra terreno com 3 mana, você quebra com 1. Nature's clean. Nature's clean. 3 gutural responks, não vai te proteger de combo. Gutural responks não vai te proteger de combo. Bem, é só usar o Chrome. Eu não sei como bota ele... Sempre foi assim pra mim. Fere Macabre contra Cemitério. Que usar contra combo. A gente break trap... Não é que ela é fantástica? Sando demais, eu... Na moralzinha, Sando demais, eu gostei, viu? Spy eu pego pra usar nas meus. Isso é uma boa mesmo. O meio de break trap tá carinho. Mas acho que é a coisa mais forte pra você jogar contra a Cuba. Ah, Benilga Uga. Quem escolhe isso ou não é o criador do site. Aível do Verão também é. Tô pensando aqui. A cera no lado aqui é... Detalhe ínfimo. Na real, eu acho que eu vou mudar a Braid pro side. Se tivesse alguma coisa que não pode ser anulada... Ou que voltasse... Tô pensando em algum bicho. Verde ou vermelho. Não, não sei bem de bicho. Alguma criatura. Se for verde, é melhor ainda. Alguma coisa que volte sozinha. Que não tem que ser algo como a grande palanga que não pode ser anulada. Mas algo que... Seja chato do oponente remover. Porque o foda é que contra o control... Deus da Calamidade não vai bater nunca. O balote obstinado tá mais barato. Trum. Porra, trum é uma boa. O balote obstinado tá mais barato. Acho que trum é idiota contra o control. E aí você tem pra quebrar terreno. Além das Terras Zemas. Tem Raze, Crack... Vou botar um Monk de Mishra. Você vai quebrar terreno. Com quatro pilhagens, quatro Raze e quatro Crack the Earth. Meu Deus, quando chegou, já chegou chegando. Se der o isolamento... Não, porque o problema não é não ser anulado. O foco não é não ser anulado. O foco é encerrar o jogo. Vexing Shusher tem um problema. O foco não é não ser anulado. É encerrar o jogo. O que eu preciso é de alguma ameaça... Resiliente... Pra ele colocar contra o deck que tem... Contra o deck branco que tem quatro... Espada em Arados, tá ligado? O cara consegue fazer Mana e Espada em Arados. Tipo... O oponente não tem nenhum terreno. Ele faz cinco Mana e Deus of Calamity. O oponente faz... Legal. Meu turno. Planície e Espada em Arados. Fudeu, mano. Ele só tem dois Deus of Calamity pra jogar. Eu acho que é Trum mesmo. O Trum também tem... Tem... Hexproof, né? Tem. Ah, beleza. O bicho é... Resiliente, vai dar com o pau. Não vou nem colocar três Trum, não. Vou colocar dois Trum e mais uma Clotes no side. Ou vou botar mais dois Deus da Calamidade, não. Ele não tem pra tu dar uma papalhada violenta nele. O cara da história também é bom, mas seis Mana... Seis Mana é balão. Acho que eu vou no Trum aqui. E é possível... Ah, vou descrever isso aqui. Tem uma... Lente demais. Pronto. Por quê? É bom ter feito Les Looting porque você precisa encontrar cartas específicas. Sim, você tem doze cartas que quebrem um terreno no seu deck. Mas se nenhuma delas estiver na sua mão inicial, você perde o jogo. Tá ligado? Você tem que... O oponente... Se o oponente começa, Mana vai, você vende Mana que é B-C-Land. E se o oponente começa com Mana fazendo bicho, você tá numa situação difícil. No Hard é melhor com o deck. Não, não. Eu acho que eu vou de Trum. Porque o Trum... O Trum resiste a Counter, resiste a Remoção, resiste a Board Wipe, bloqueia muito bem. Tá suave. É aqui mesmo. A outra fraqueza desse deck é se ele tomar um Cálice pra um, ele se cala mesmo, né? Mas tudo bem. O cara tem quatro pilhagens e dois abrades no main deck, ele quebra o artefato. Então tá beleza. Não, estamos falando do main deck. No main deck tem seis remoções de artefato. Eu não acho que precisa mais... E já tô colocando mais três no side. Não acho que precisa de mais do que isso, não. E o Nature's Clean tá mais pra quebrar encantamento do que pra quebrar artefato, viu? Ah, ok. Tô feliz com o deck. Tô feliz com... E, assim, falando sério, eu tenho duas cartas pra eu montar esse deck e o problema não é custo. Se eu fosse montar um deck nessa pegada, ele não seria muito diferente nem nada. Tipo, beleza, em vez de usar só o lupisateado, eu uso a Taiga. Sabe? Mas... E eu já tenho as Fatlands. Mas a ideia básica do deck é que, pá, funciona. Com oito formas de quebrar terreno no primeiro turno, é capaz? Se você começar de... Ah, não, claro. Não, 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 não. Esquece o que eu disse. Vou até editar. Vou até editar. Sabe por que ele não tem muito land? Porque as paradas dele que quebra terreno, tudo quebra os terrenos dele também. É quebra um terreno meu pra quebrar um seu. Quebra o meu pra quebrar um seu. É isso mesmo. Quebra um te trabalho. Quebra um te trabalho. Quebra um te trabalho.